Jesus está voltando, qual será o teu destino? Quando você morrer, daqui a dois minutos, pra onde vai a sua alma? Seu corpo vai ficar no meio da casa e sua alma vai pra onde? Quem vem buscar a tua alma? Se você partir hoje sem Cristo, a palavra está sendo pregada. Talvez hoje seja o seu último dia, aqui na terra, o seu último minuto, pra onde você vai depois da morte? Aquele rico tinha tudo, mas ele morreu, o dia que Lázaro morreu, ele morreu. Ele foi sepultado no inferno e Lázaro foi para o seio de Abraão. Lá, até hoje, ele está se lembrando, pedindo que alguém fosse lá na família pra pregar pra ele. Mas foi tarde demais. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Jesus está usando pessoas pra dizer que ele está voltando. Ele vai sacudir esta nação, ele vai sacudir este país. Se prepare, povo crente, evangélico, espírita, macumbeiro, católico. Aceite.